A alegria dos bons tempos do carnaval te espera! Dia 1º de março na maçonaria do Engenho tem... 16º Baile da Saudade Venha se divertir no melhor e mais antigo baile da cidade! Levante a tromba, abaixa a tromba Desse meu jegue é de arromba Ao som das marchinhas inesquecíveis Sem você, vou ser sincera Oh, 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 oh Aurora Animando o baile Zequinha Ribeiro e Banda A tradição continua Sexta-feira, dia 1º de março Ingressos 40 reais individual 16º Baile da Saudade Seu carnaval começa com a gente! É gostosa, é gostosa, é gostosa